E aí pessoal vou tá iniciando o próximo projeto aí de uma moto com motor AP e câmbio caixa de marcha AP também tá bom aí meus inscritos aí seguidores acompanhe o projeto e os novos seguidores que vão vir sigam o projeto também vai ter o passo a passo como que eu vou fabricar esta moto com motor de carro vai ser uma moto com motor de carro aí vai ser mais ou menos uns 50 episódios toda semana vai sair uma coisinha tudo que eu fizer eu vou lançar no canal aí você assine e aperte o sininho para receber as notificações tá aí deixa um comentário deixe assim uma crítica construtiva boa tá bom até o próximo projeto Fabriquei esse belíssimo treciclo muito bonito 2.0 injetado com suspensão de corola pneu 1295 25 295 roda 12 polegadas então próximo projeto agora tentar chegar pelo menos a metade desse treciclo uma moto com motor AP sigam o projeto é assine no canal inscreva no canal aperte o sininho para receber novas notificações e acompanha o projeto de perto aqui já tá meio caminho andado logo logo estarei começando já inscreva no canal para e não perder nenhum episódio serão mais ou menos 50 episódios e aí e aí e aí e aí